Vamos falar aqui com este nosso amigo, meu amigo, como é que se chama? Luís, Luís, és tu, eu sou o Paulo Parreira, amigo. Olha, e para daqui a pouco. Deixa aí, pá, tá. E daqui a pouco, daqui a pouco, qual é que é o jogo? Espera aí. Como é que vai ser o jogo? Este cabeleiro é bom. É como se este cabeleiro é um item. Não estivesse aqui. Mas está, mas está, como é que vai ser daqui a pouco o jogo? Vamos ganhar! Isto não há hipótese nenhuma, vamos ganhar. Quantos, quantos é que vamos ganhar? Vamos ganhar por muitos! Só Deus sabe! Ouve, vou-te dizer é uma coisa. Há o Michel Talon, o Michel Talon, que é o Céssio. Céssio, que é o Céssio. Gama, gama, o Proença é que gama, ele é que gama, ele é que gama. Isso já não é Céssio nenhum. Agora é, Proencinha, já te tenho dito que não é bonito andares a roubar. Gama, gama, Proencinha, que lá no Colombo, os dentinhos te vamos arrancar. Temos de sair. Temos de sair. Temos de sair. Temos de sair. Ficou aqui uma música personalizada. Temos mesmo de terminar. Aguento ao estudo. Temos mesmo de terminar. Vamos até ao Real Dago, só o Nuno Amorado. Ele já queria. Vamos até ao Nuno Amorado. Tu dizes isto, mas tu não és capaz de fazer mal ao homem. Tiveste com o homem. Conta lá essa história. Encontrámos-o, fomos a Moreira de Cónigos. A Moreira só tem uma rua. O outro saído e a rua de entrada é mesmo. E não podes fugir. Não foges. Tens as... Tens as... Tens lá onde se bebe, não é? As barraquinhas e tal. As barraquinhas, as relotes e tal. A gente vem ali para... Eu estou ali com a minha maltinha, já carregado de anjo. Aquilo antes dos jogos a gente... A gente tínhamos a almoçar, a gente tínhamos... Ah, mas quem é que vem? Vem pelo meio da rua, vem o presidente do... Vem o presidente do Moreirense. Vem o Proencinho e a coisa. Eles começam lá da barraca. Parreira, olha aí o teu amigo. Olha aí o teu grande amigo. E eu assim... Mas quem é que vem? Epá, eu quando vejo... A minha malta... A malta toda faz-lhe assim. Puxa. Vai lá até com o Parreira. O Parreira quer falar contigo. O gajo vinha até comigo. O Proencinho vinha até comigo. E eu acho que ele vinha com... Com medo. Mas por que será? Não se sabe, não é? Até parece que ele tinha dito que ia arrancar o dedo. Ele chega ali sem saber... O homem também estava no meio. O que é que podias fazer, não é? O homem estava no meio também. De muita bem-vista. Esquece lá. E ele também sabia que ele também tinha feito. Ele também não era parvo. Não é parvo nenhum. Não, não era. E ele... E há um colega meu que ele diz assim... Epá, Parreira, a gente vai a cantar. A ti não é que ele... E ele a dizer-me assim... Epá, Parreira. Não, mas a música... Eu assim... Tomas, a música está boa? Não está boa? E ele assim... Epá, Parreira, a música está um espetáculo. Eu não tenho nada contra a música. Chama-lhe Parvo. Eu não tenho nada contra a música. Eu disse assim... Então, olha, vamos cantá-la. E não é que ele cantou lá. É para a sério. Bom desportivo. Fogo. Há mentes. Há mentes. Foi nisso. Nisso. Eu estou mesmo a ver o Proencio. Foi top. Proencio. E a malta está ali a cantar aquilo. E ele... Ele deve ter pensado mesmo assim... Epá. É hoje. Trouxeram-me para aqui. Trouxeram-me para aqui. Trouxeram-me para aqui. Trouxeram-me para aqui. Eu tenho que estar aqui. Mas tu eras incapaz de fazer mal. Ou Proença vamos deixar isto. Alguma vez. Não é o Proença a ninguém. Eu, para mim, ver o futebol é outra coisa do que... Ele, para mim, é o futebol. O futebol... O futebol é festa, para mim.